Oi baby, você é aqui, que bom você chegar Quanto tempo sem te ver, eu quero ficar com você Oi baby, você está linda, eu quero te beijar E sentir o teu calor, eu quero dançar com você Não sei se o que sinto por ti é amor, só sei que é tão lindo demais As coisas na vida acontecem assim, sem a gente sequer perceber Não sei se o que sinto por ti é amor, só sei que é tão lindo demais As coisas na vida acontecem assim, sem a gente sequer perceber Oi baby, você é aqui, que bom você chegar Quanto tempo sem te ver, eu quero ficar com você Oi baby, você está linda, eu quero te beijar E sentir o teu calor, eu quero dançar com você Não sei se o que sinto por ti é amor, só sei que é tão lindo demais As coisas na vida acontecem assim, sem a gente sequer perceber Não sei se o que sinto por ti é amor, só sei que é tão lindo demais As coisas na vida acontecem assim, sem a gente sequer perceber Não sei se o que sinto por ti é amor, só sei que é tão lindo demais Fui chegando, fui sem jeito, foi assim no meu dator Coração batendo longe, é claro, fora aquela dor Alucinado com teu beijo de Maria Fui carregado como a luz após o dia Tão perdiga e eu sou latino-americano Cristalino como as águas são teus olhos na folia Cristalino como as águas são teus olhos na folia Quero ter sempre você Quelo certo, pelo não Sete dias na semana vou amar você, meu bem, até o mar virar sertão 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 Tô por cima ou por baixo, quero ter seu coração Vim de longe nem me lembro quem sorriu e quem chorou Peito aberto, rosto ao vento e dentro o berro do amor Rosto suado, amor, menino, ro Maria Dia após noite, dia e noite, noite e dia Como pecado, sonho teu, olha cigano Sem querer, vida passa com o amor e o sonho, dia Quero ter sempre você Quero ter sempre você Pelo certo, pelo não Sete dias na semana vou amar você, meu bem, até o mar virar sertão 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 Ou por cima ou por baixo, quero ter seu coração Quero ter sempre você Pelo certo, pelo não Sete dias na semana vou amar você, meu bem, até o mar virar sertão 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 Ou por cima ou por baixo, quero ter seu coração Até o mar virar sertão 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 Mesmo sofrendo bastante Eu te amarei Não me importa a distância Te esperarei Estou guardando Até voltar Todo o meu sentimento Que a te dediquei Mesmo sofrendo bastante Eu te amarei Não me importa a distância Te esperarei Estou guardando Até voltar Todo o meu sentimento Que a te dediquei E vou me adormentando Às vezes pensando Que não vais voltar E quando a noite desce O mundo parece que vai acabar Sonho contigo ao meu lado Acordo agitado E tu não me estás Sonho contigo ao meu lado Acordo agitado E tu não me estás Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Vivo me atormentando Às vezes pensando que não vais voltar E quando a noite desce O mundo parece que vai acabar Sonho contigo ao meu lado Acordo agitado e tu não estás Sonho contigo ao meu lado Acordo agitado e tu não estás O mundo parece que vai acabar Meu amor, vamos lá Vamos tomar sol na praia do Amapá Meu amor, vamos lá Também tem farral na praia do Amapá Pegue seu biquíni e não esqueça seu chapéu Seu bronzeador, nós vamos no meu colcéu Pegue seu biquíni e não esqueça seu chapéu Seu bronzeador, nós vamos no meu colcéu Meu amor, vamos lá Vamos tomar sol na praia do Amapá Meu amor, vamos lá Também tem farral na praia do Amapá Seu corpo é tão lindo que chega a me dar calor O meu coração não vive sem seu amor Seu corpo é tão lindo que chega a me dar calor O meu coração não vive sem seu amor Meu amor, vamos lá Vamos tomar sol na praia do Amapá Meu amor, vamos lá Também tem farral na praia do Amapá Pegue seu biquíni e não esqueça seu chapéu Seu bronzeador, nós vamos no meu colcéu Pegue seu biquíni e não esqueça seu chapéu Seu bronzeador, nós vamos no meu colcéu Seu bronzeador, nós vamos no meu colcéu Meu amor, vamos lá Vamos tomar sol na praia do Amapá Meu amor, vamos lá Também tem farral na praia do Amapá Meu amor, vamos lá Vamos tomar sol na praia do Amapá Meu amor, vamos lá Também tem farral Olha que coisa mais linda São os teus olhos, menina Desde aquele dia Nunca mais esqueci de você Sorrindo você me olhou Me deixando encantado Meu coração bateu forte Por você Por você sinto que estou gamado Eu quero meu bem te falar Tanta coisa bonita, enfim Quero teu corpo abraçar Num momento de amor sem fim Eu quero teus lábios beijar Com ternura e muita emoção Quero pra sempre ficar Com você no meu coração Olha que coisa mais linda São os teus olhos, menina São os teus olhos, menina Desde aquele dia Nunca mais esqueci de você Sorrindo você me olhou Me deixando encantado Meu coração bateu forte Por você sinto que estou gamado Eu quero meu bem te falar Tanta coisa bonita, enfim Quero teu corpo abraçar Num momento de amor sem fim Eu quero teus lábios beijar Com ternura e muita emoção Quero pra sempre ficar Com você no meu coração Eu quero meu bem te falar Tanta coisa bonita, enfim Você quase me mata Quase tirou minha vida E agora vem dizer Está arrependida E agora vem dizer Está arrependida Mesmo assim eu lhe quero Meu perdão, meu lhe dor Pois eu não sei viver Sem ter o seu amor Pois eu não sei viver Sem ter o seu amor Veja minha rainha Que eu serei seu rei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Você quase me mata Quase tirou minha vida E agora vem dizer que está arrependida E agora vem dizer que está arrependida Mesmo assim eu lhe quero Meu perdão eu lhe dou Pois eu não sei viver sem ter o seu amor Pois eu não sei viver sem ter o seu amor Seja minha rainha que eu serei seu rei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Seja minha rainha que eu serei seu rei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Jamais ninguém amarei Alô meu acris, agora vou cantar Edixote em tua homenagem Alguns colegas já falaram em você Agora é minha vez de também te elogiar Os colegas já falaram em você Agora é minha vez de também te elogiar Você do sul, paulista ou carioca É o Acre, meu lindo rincão Em Chapuri, foi onde nasci Foi lá em Brasileia que o amor eu conheci Chapuri, foi onde nasci Foi lá em Brasileia que o amor eu conheci Em Senador, Guiomari, Vila Clácido As belezas naturais não tem igual Em Sena Madureira já cantei Em Manel Bano, meus amigos lá deixei Em Sena Madureira já cantei Em Manel Bano, meus amigos lá deixei Em Feijão e Paralacá É a terra mais fértil do Brasil O solo é roxo, sem muitos agilos Com abacaxi de lápis até 16 quilos O solo é roxo, sem muitos agilos Com abacaxi de lápis até 16 quilos Cruzeiro do sul Assez Brasil, além da fronteira Do Brasil com o Peru e a Bolívia Cruzeiro do sul, a terra dos nahuas É em rio branco do Angra a capital Cruzeiro do sul, é muito legal Lá em Manso Lima vou brincar no carnaval Cruzeiro do Sul, a terra dos nauas É em Rio Branco, do Acre é capital Cruzeiro do Sul, é muito legal Lá em Manso Lima vou brincar no carnaval Cruzeiro do Sul, a terra dos nauas É em Rio Branco, do Acre é capital Cruzeiro do Sul, é muito legal Lá em Manso Lima vou brincar no carnaval Aquela menina não sabe E eu também gosto dela Aquela menina não sabe Que eu estou louco por ela Aquela menina não sabe E eu também gosto dela Aquela menina não sabe Que eu estou louco por ela Ela vive escrevendo versinhos Sentada na janela E quando seus pais chegam em casa Ela fica tão desconfiada Espera eu passar na rua Pra me soltar uma piada Aquela menina não sabe E eu também gosto dela Aquela menina não sabe Que eu estou louco por ela Aquela menina não sabe E eu também gosto dela Aquela menina não sabe Que eu estou louco por ela Ela joga papel em mim Ela sobra um beijinho também Mas só falta eu criar coragem Dizer a ela que te amo também Mas só falta eu criar coragem Dizer a ela que sou seu também Aquela menina não sabe E eu também gosto dela Aquela menina não sabe Que eu estou louco por ela Aquela menina não sabe E eu também gosto dela Aquela menina não sabe Que eu estou louco por ela Aquela menina não... Só com você eu quero dançar Só com você eu quero sair Só com você depois do cinema Também com você Com você Com você muito amor Com você Com você Com você muito amor Com você Querida Hoje é domingo Vamos à praia O sol está lindo Eu quero ficar Só com você Eu quero dançar Só com você Eu quero sair Só com você Depois do cinema Também com você Com você Com você Com você muito amor Com você 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 A onda está com ciúmes, nós dois na areia, eu sou a queimar, eu quero ficar, só com você, eu quero dançar, só com você, eu quero sair, só com você, depois do cinema, também com você, com você, com você, com você, muito amor, com você, com você, com você, com você, muito amor, com você, com você. Com você, muito amor, com você Garotinha linda Eu quero você Eu quero, querida, sentir teus carinhos Por toda a vida Garotinha linda Eu quero você Eu quero, querida, sentir teus carinhos Por toda a vida Meu coração ficou em chamas naquela tarde E te vi jogando voo naquela quadra Grande torcida Dentro de mim Te aplaudia Da sua equipe Você era preta Eu magia Garotinha linda Eu quero você Eu quero, querida, sentir teus carinhos Por toda a vida Garotinha linda Eu quero você Eu quero, querida, sentir teus carinhos Por toda a vida Por um instante Eu quero, querida, sentir teus carinhos Por toda a vida Por toda a vida Garotinha linda Eu quero, querida, sentir teus carinhos 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 Adeus, bem sim, tu vais partir Saudade dos teus carinhos irei sentir Levar contigo meu retrato de recordação Teu amor ficará no meu coração Teu amor ficará no meu coração Na tua ausência é triste a solidão A tua presença faz feliz meu coração Por isso eu te peço Sejas breve, por favor Não demores pelo amor do nosso amor Não demores pelo amor do nosso amor Não demores pelo amor do nosso amor Não demores pelo amor do nosso amor